Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo visão do estrategista, neste momento para fazer a análise da Porto Seguro, a última vez, no mesmo período do ano passado, a operação, uma seguradora, principalmente de veículos, 52% do faturamento vem no primeiro semestre de 2023 de veículos, na análise do passado, segundo trimestre de 2022, estava em 50%, com trabalho de expansão para outras áreas, que eu vejo como muito positivo e que ainda não teve uma grande alteração no faturamento, mas tem evoluído ali com o desenvolvimento de novos serviços e por aí vai. Então, assim, indo numa direção bem interessante de não ser 100% uma seguradora, não ficar 100% atrelada a características do setor específico. Falando nessa diversificação, a gente tem a estrutura mais clara agora, na tela para o pause, basicamente a mesma coisa do segundo trimestre de 2022, mas mais formalmente organizada. Então, a gente teve ali, por exemplo, a mudança de serviços financeiros para Porto Bank, então começa a ter algum nível de alteração no ponto a ponto. Uma abertura dos principais produtos na tela, com dados tanto financeiros quanto operacionais, para dar um pouco mais de granularidade na operação, ter um pouquinho mais de compreensão. Da última análise para cá, a gente vê uma evolução de preço casada com o padrão que a gente tinha comentado, oscilando na banda entre 20% e 30%, algo que o ativo vem fazendo nos últimos 5 anos. Quando você bota o quadro de 5 anos, dá para ver mais claramente o quanto ele oscila dentro da mesma banda. A gente está falando de 5 anos, a gente vê ali não passando de muito, dando algum pico e tal, acima de 25%, algum pico abaixo de 25%, mas basicamente oscilando ali dentro. O que tira um pouco o estímulo para alocação nesse ativo no cenário atual, onde a gente tem justamente ativos com volatilidade mais agressiva, permitindo ganhos maiores a longo prazo. O ativo aqui me parece interessante em um cenário mais estável, especialmente para fazer catch and release, que é algo que tem explicado no canal, onde eu tenho uma menor volatilidade entre ativos em geral, de modo que esse tipo de segurança e tranquilidade, oscilação dentro de uma mesma banda traz muito mais interesse para alocação de capital do que outros ativos lá que talvez sejam precificados mais próximos do quanto valem. Então a chance de estar preso lá dentro e o ativo afundar de preço é muito grande e por aí vai. A questão principal vista na análise passada era a sinistralidade, que estava pressionada e por conseguinte pressionava a operação, o que a gente não vê mais como problema, como a gente consegue observar na tela. A gente havia falado que medidas estavam sendo tomadas no mesmo período do ano passado e que deveriam melhorar a sinistralidade e voilá, é o que a gente vê representado aí na tela. A operação conseguiu lidar com isso de forma bem positiva. Como fator secundário, a gente vê inadimplência crescente na operação financeira, que continua com o movimento, uma vez que a economia do Brasil continua pressionada, a gente teve um aperto considerável nesse período da política monetária e por aí vai. Mas menos a agressividade do crescimento, menos forte do que o mercado, quando a gente olha o OV90. Então a gente vê que eles descasam do mercado, eles conseguem, ele tem um controle considerávelmente melhor dentro dessa operação do que o mercado em geral. O que acaba sendo positivo. Indo ao do Diligence, a gente vê uma receita total com crescimento de 17,6%, o verso mais brilhado do ano passado. O lucro líquido, ali do lado a gente vê a abertura de cada uma das operações ali, com um comparativo que dá para ter uma noção maior do tamanho. Lucro líquido com forte melhoria, em parte pela melhoria citada da sinistralidade, aí na tela para quem quiser dar uma olhada. A gente passa para as aberturas das áreas com um pouco mais de cor na sequência. Aqui o básico tem mais aprofundado, ponto a ponto, na apresentação. Eu não vejo por que ficar aprofundando ponto a ponto aqui, porque a questão da escolha do investimento é muito menos com relação a cada pedaço de área, é muito mais com relação à dinâmica do ativo como um todo. A gente começa com seguros, como já estava aí na tela. Dado a relevância principal ali na operação, mais relevante ainda, mais focal ali ainda, é a parte de auto, de veículo. Justamente, 52% do faturamento desse semestre veio daqui. Daqui a gente passa para a saúde. Obviamente, para quem quiser dar uma olhada a mais, ou pegar a apresentação, ou pode pausar aí na tela, que não é uma questão, mas não vou me estender aqui. O PortoBank, que antes era o serviço financeiro da Porto, agora é PortoBank, já tem um nomezinho bonitinho, está com os principais dados de faturamento e por aí vai na tela. E na sequência, acho que vale a pena a abertura aqui da carteira de crédito, inadimplência e por aí vai. Só para o pause, para quem quiser dar uma olhada. Por último, a gente vê serviços, que é a parte ali mais, era mais incipiente no ano passado, ainda tem um tamanho ali reduzido, mas com algumas características próprias ali que ajudam na diversificação da operação. O desempenho das aplicações financeiras, com mais detalhes, é relevante por ser o destino de grande parte dos prêmios recebidos na operação de seguro. Uma seguradora opera muito recebendo o prêmio, guardando aquilo a um rendimento que seja mais positivo do que o que eles perdem por sinistralidade, que é justamente o jogo todo ali. É importante para entender o funcionamento da operação, é importante para o funcionamento da operação. E a abertura por classe de ativo na sequência e rendimento mostra justamente um pedaço do dano no ganho financeiro no trimestre, no mesmo período do ano passado. Finalizando, como dito, o preço do ativo tem resiliência e estabilidade em banda restrita, o que tira um pouco o estímulo para alocação nesse cenário atual, bem mais volátil, bem mais tenso, onde a gente tem ativos com volatilidade mais agressiva, que tendem a permitir, se bem escolhidos, o ganho maior no longo prazo. Não vejo ativo como negativo, mas me parece interessante em cenário mais estável, especialmente para catch and release, onde a gente tem menos opções, menos ativos sob efeito de dissonância cognitiva, onde o preço está descasado completamente da realidade operacional e médio e longo prazo do ativo. E dúvida, dúvidas sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre está tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com o maior detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos amanhã na abertura de mercado na sexta-feira. Valeu, galera, beijão!